O jovem Yuri Louredo, de 18 anos, ainda está internado no UGOL. Ele foi a principal vítima do acidente da queda do reservatório de água em Senador Canedo. A boa notícia é que o Yuri está evoluindo muito bem. O quadro dele foi melhorando nesses dias e agora ele espera uma vaga na enfermaria, inclusive para deixar o leito de UTI onde ele está. Está aqui comigo a mãe dele, a Dalília, e vai dar mais detalhes. O pessoal quer saber, está melhorando bem? Sim, muito bem. O Yuri é um vencedor, um lutador. O Yuri sempre teve muita garra. Eu tinha certeza que não ia ser agora que ele ia se entregar. O Yuri está andando, está tomando banho sozinho, está se alimentando normal, está zoando as enfermeiras. E Yuri sendo Yuri, porque o Yuri é muito brincalhão, muito extrovestido. A casa onde eles moravam há 12 anos, ali no Parque Industrial, em Senador Canedo, foi simplesmente varrida pela água, pelo tombamento daquele reservatório d'água. Passado o susto, agradecendo a Deus pela saúde do Yuri, agora tem essa preocupação também. Como é que vocês vão fazer? Porque foi o lar de vocês ali. Sim, sim. Agora, assim, ontem, a hora que eu conversei com o Yuri, que eu soube que o Yuri estava sem risco nenhum, porque a gente só acredita quando a gente vê, que a ficha começou a cair. E agora? Cadê o lar para os meus dois filhos? Porque foi tudo. Hoje eu estive lá, não teve como, tipo assim, resgatar nada. Eu só consegui mesmo coisas supérfluas, que seria tapetes, essas coisas, e uma bolsa do bebê, onde tinha toda a documentação, o cartão de vacina, que a gente não consegue segunda via, né? Então, foi a única coisa que a gente conseguiu. Eu agradeço todos pela oração e pela ajuda. O pessoal está fazendo o PIX. Quem quiser ajudar, tem o PIX. A gente vai disponibilizar aqui na tela. E o PIX é o seu telefone, a chave dele. É o meu telefone. Está disponível aqui na tela, mas é bom falar. Isso, é 629-9219-4682. Então, 629... 929-4682. Quem quiser ajudar, qualquer ajuda vai ser bem-vinda, né? Isso, eu agradeço de coração mesmo, porque a gente vai começar do zero, né? Mas, com saúde. Com saúde, com o meu filho, que era o que eu mais queria. O resto a gente conquista, a gente corre atrás, a gente luta, a gente batalha. E com o meu filho, tudo é capaz, né? É meu guerreiro, e eu sei que nós dois sempre esteve muito junto, muito próximo. Porque ele não é só meu filho, ele é meu parceiro, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Ele é o meu braço direito, ele é o paizão do neném, né? Porque é ele que me ajuda com o bebê. Então, assim, vamos começar do zero juntos novamente.